Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Maria Teodoro, eu tenho um canal no YouTube. Faz dois anos que eu não gravo, não sei se o YouTube vai me aceitar de volta, mas vamos lá, vamos fazer uma massa hoje para capelete, ok? Eu tenho 500 gramas de farinha de trigo e aqui eu tenho 5 ovos. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal, se você não quiser, não precisa colocar, eu gosto de pôr. Para cada 100 gramas de farinha de trigo, geralmente é um ovo, ok? Mas depende muito da farinha e do tamanho do ovo. Então, pode ser que não dê ponto, mas vamos ver. Tenho 5 ovos e... 500 gramas de farinha e 5 ovos. Eu espero que dê certo, a massa tem que ficar um pouco seca, né? Não pode ficar muito molhada. Vamos ver como que vai ser aqui. Porque depende muito do tamanho de ovos e tem farinha que é mais seca, pessoal. Acredite se quiser, mas às vezes dá diferença, dependendo da marca da farinha. E do tamanho dos ovos, mas geralmente dá certo. 100 gramas de farinha com um ovo para cada 100 gramas, ok? Vou virar aqui na mesa. Vou ver se ele é até melhor para... Então, vamos ver se ele é até melhor para a massa. Vamos ver se ele é até melhor para a massa. Vamos ver se ele é até melhor para a massa. Vamos ver se ele é até melhor para a massa. Então, nós vamos... Sovar se ele é até melhor para a massa. E até melhor para a massa. Vamos ver se ele é uma massa lisa. Ela fica meio chutinha assim mesmo. Ela não... Não fica muito mole essa massa, não. Obrigado. Essa massa, pessoal, pode ser usada para cappelletti, rondele, canelone, pode ser usado para todas essas coisas, deixa eu dar mais uma passada aqui. Eu vou sovar a minha massa aqui, já volto com ela bem lisinha para você. Então, pessoal, já amassei bem a minha massa, agora eu vou colocar ela dentro de um saquinho e vou aguardar uns 20 a 30 minutos. Aí eu volto com vocês abrindo, aqui, abrindo para a gente poder montar o cappelletti, ok? Bom, pessoal, agora a massa já descansou, agora vamos abrir a massa. É o seguinte, para abrir a massa, pessoal, vai, tem que forrar bem, porque ela fica meio grudentinha, ok? Eu não vou também deixar vocês acompanhar todo o processo que eu vou fazer no rolo, né? Vou abrir essa massa no rolo, né? E é demorada, pessoal, porque ela tem que ficar bem fininha. Então, eu vou começar a abrir, parece que ela não vai abrir, mas ela abre, viu? Ela tem que ficar bem fininha, tá? Eu vou abrir aqui e não vou ficar o tempo todo, eu volto com ela bem aberta e bem fininha já para vocês, ok? Senão, vai ficar muito comprido o vídeo. Então, eu vou abrir aqui, quando ela estiver no ponto, eu volto com vocês, ok? Então, pessoal, eu já abri a massa, né? Ela ficou bem fininha, dá um pouco de trabalho para abrir, viu? Pessoal, no rolo, dá trabalho. Agora, eu vou umedecer esse lado dela, eu estava até cortando já, umedecer, né? Para poder colar, porque a gente usa bastante trigo, né? Para poder abrir ela. Então, eu estou umedecendo com o ovo, né? Que faz uma boa liga. O ovo e um pouco de água. Então, vamos umedecer, depois cortar os quadradinhos para poder fazer, tá? Então, eu vou umedecer aqui e volto com vocês cortando, ok? Então, pessoal, eu já umedeci bem ela, agora vamos cortar um quadradinho, né? Para poder montar o nosso capelote. Aqui ficou um pouquinho maior, pegar mais um restinho aqui. Então, pessoal, eu já cortei em quadradinho a minha massa, né? Não fiz isso junto com vocês, porque é bem enjoadinho de fazer. Depois de eu untar, cortei. Agora, estou fechando. Só que houve um probleminha aqui para fechar, né? Deixa eu baixar mais aqui para vocês. Só fazer isso aqui, fechar bem. Dar uma amassadinha nele aqui. E virar ele aqui. Só que quando teve um problema aqui. O meu cortador de pastel, que ia ficar bem bonitinho aqui, pessoal, tá vendo? É, eu emprestei e não me devolveram, ok? Então, fui procurar, realmente não está aqui. Então, para fechar é só isso. É dobrar, né? Fechar bem. Dar uma amassadinha nele aqui. E juntar ele aqui, ok? Aí. Não está ficando tão bonitinho. Tá querendo fechar. Ok. Não está ficando tão bonitinho aquelas, né? Coisadinha, é... Costuradinha que fica por fora. Porque o meu cortador de pastel, no caso, que teria que passar aqui na volta, né? Para ficar bonitinho. Ó. Não está aqui na minha casa. Eu não tinha percebido isso. Então, vai ficar meio feinha assim mesmo. Ok? Eu estou fazendo... Eu fiz o recheio de... É... Mussarela. Com... Com presunto e mussarela. Ok? Então, é isso aí, pessoal. É... É o que temos para hoje. Infelizmente, ele não vai ficar bonitinho. Do jeito que eu gostaria que ele ficasse. Entendeu? Mas... Né? Ó. Mas, vamos lá, né? Dá para... Virou. Apertou. Dá uma amassadinha aqui. E ajunta aqui. Ok? Ele só não vai ficar mais bonitinho por causa daquilo que eu falei para vocês. Né? Infelizmente, eu emprestei o meu... O meu cortador de pastel, que era para fazer aquela rendinha em volta. E... Não me devolveram. Eu não tinha percebido. Agora, fui procurar e não achei. Ok? Então, é... É isso aí. Eu vou fechar todos e volto. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? É... Ficou assim. Não ficou tão bonito como era para ficar, né? Com as... As bordinhas picotadinhas, né? Porque... Eu estou... Não sei onde que está, né? Deve estar emprestado. Eu não lembro. Onde que eu emprestei. Vou ter que comprar outro. Então... Mas, ficou bonitinho até, ó. Ok? Então, é só agora dar... Dar uma cozinhadinha nele, né? Servir com o molho da sua preferência. Ok? Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Até o próximo. Se Deus quiser. Ok? Deixe o joinha se você gostou. Se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Se inscreve. E... Obrigado.